Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa que temos a oportunidade de partilhar com todos, chamado Comentários da Lição, que como o próprio nome indica, se propõe a fazer algumas considerações, alguns comentários, às lições da Escola Sabatina. Para este trimestre temos um assunto da máxima importância, preparação para o tempo do fim. Mas não estou sozinho justamente nesta tarefa, porque está comigo o pastor Paulo Cordeiro. Olá pastor, seja bem-vindo. Olá irmão Filipe. Que ao longo deste trimestre vamos partilhar exatamente essas considerações e esses comentários sobre este tão importante assunto. Mas antes de começar proponho que façamos uma breve oração, se não se importa, pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos muitas graças pelo conhecimento que tu fizeste na tua graça chegar a cada um de nós. Agradecemos pela tua revelação e por tudo aquilo que ela contém e que nos ajuda a compreender a realidade do mundo em que nós vivemos. Agradecemos, Senhor, pela compreensão deste grande assunto que nós iremos agora abordar, que é um paradigma que nos ajuda a compreender todas as coisas da realidade do mundo em que nós vivemos. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar sobre cada um de nós e também sobre os nossos ouvintes, para que possam compreender este assunto tão importante que nos ajuda a compreender a essência da tua palavra. Tudo isto nós te pedimos e pela fé que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, preparação para o tempo do fim. Dificilmente poderia haver um assunto tão perimente, tão importante e tão relevante para os tempos em que vivemos. Sem qualquer dúvida, Filipe. Porque nós, como igreja, eu gosto mais de chamar a nossa igreja o movimento adventista, porque isso pressupõe uma dinâmica. Ao longo da história, Deus sempre teve um povo e agora no tempo do fim também tem um povo. E desde o início, desde a gênese do movimento adventista, sempre os nossos pioneiros estiveram focalizados no tempo do fim. Bom, quando falamos no tempo do fim, falamos, obviamente, da segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo, nas palavras do grande apóstolo Paulo, é a bendita esperança, a bem-aventurada esperança. E, portanto, os nossos pioneiros tinham a sua mente virada para o tempo do fim e, nomeadamente, para a segunda vinda de Cristo. Mas, depois de eles terem dado muita ênfase na segunda vinda de Cristo, começaram também a perceber que a revelação nos revela acontecimentos muito importantes que têm lugar precisamente antes desse clímax na história que é a segunda vinda de Cristo. E, portanto, os assuntos que nós iremos abordar neste trimestre, portanto, têm a ver com esses acontecimentos que precedem esse grande acontecimento que é a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a Bíblia, além de anunciar ou pré-anunciar o que vai acontecer, também dá toda uma série de indicações para estarmos preparados justamente para isso que vai acontecer. Sim, sem qualquer dúvida. Muito bem. A primeira lição deste segundo trimestre de 2018 tem como título o conflito cósmico. Ou seja, para preparar o fim, nós voltamos ao início. E, sendo que fala de um conflito cósmico, isso ultrapassa, isso transcende a nossa pequena existência aqui no planeta onde estamos, porque existem realidades muito para além daqui do nosso mundo em que nós vivemos. E, quando falamos em conflito, poderíamos dizer luta, controvérsia, como quisermos, há pessoas que vivem num aparente dilema, num assombro inexplicável, porque não entendem esta questão de haver uma luta, de haver um conflito, de haver o bem de um lado e o mal do outro, sendo que, na maior parte das vezes, na nossa realidade, o mal parece prevalecer sobre o bem. Ao olharmos para trás, no tempo, até antes da existência do ser humano, nós podemos perceber onde é que está a origem, onde é que está a gênese, justamente, desse mal. E a Bíblia apresenta indicações nesse sentido. Não fosse a revelação, Filipe, e nós não teríamos a mínima noção deste grande conflito. Bom, eu vou ser mais pormenorizado. É evidente que todos nós, seres humanos, nós temos uma perceção de um conflito, de um conflito interior. Eu dou-te um exemplo. Eu estudei psicologia no meu curso de enfermagem, depois no curso de psicologia na faculdade, e uma das coisas que eu me apercebi é que uma das grandes teorias dentro do mundo da psicologia é o que eu chamo de teoria, portanto, a teoria freudiana, de um médico de origem judaica, mas de nacionalidade austríaca, Zygmunt Freud. Quando Freud descreveu, tentou descrever a mente humana, ele referiu-se a um conflito, não deixa de ser interessante. E eu acredito que a teoria freudiana teve muitos adeptos, e continua a ter, porque revela uma coisa que nenhum ser humano consegue negar, é que todos nós, interiormente, vivemos um conflito. Onde é que esteve um problema de Freud? É que Freud tentou descrever a nossa mente como, tendo um conflito, nós vivemos um conflito, mas falou desse conflito como sendo um conflito entre duas entidades que ele apelidou de id e superego, e que o ego que está no meio tem de gerir esse conflito. Pois bem, deixem-me dizer-vos que esse ego, que representa a nossa personalidade, o nosso ser, a nossa essência, realmente vive um conflito. Mas esse conflito não é um conflito entre duas entidades abstratas, que Freud denominou id e superego, este conflito é um conflito real entre dois poderes sobrenaturais, o poder do bem e o poder do mal. Sendo que o poder do bem é comandado por Jesus Cristo, e o poder do mal é comandado por Satanás. Aí, ou seja, porquê que a teoria freudiana atraiu e atrai as pessoas? Porque ela responde parcialmente, e sublinho parcialmente, à realidade que todos nós sentimos, é que há um conflito dentro de nós. O que Freud não explicou é o conflito real, quer dizer, escondeu a realidade do conflito numa coisa que só se passa aqui na nossa mente, na nossa psique. Aliás, eu acredito que Freud, porque era judeu, conhecia a Bíblia, e, portanto, ele conhecia esta realidade do grande conflito. O que ele fez, e tornou-se um grande homem célebre por isso, o que ele fez foi pegar no grande conflito que a Bíblia nos fala, extrair, digamos, os seres reais que estão envolvidos nesse conflito, e arranjou outros nomes. E ficou muito famoso, quando na realidade ele está a falar do grande conflito real, que todos nós, repito, todos nós recebemos essa influência. Mas isso tem o problema de humanizar em exclusividade a questão, quando a questão essencial e original ultrapassa imenso a dimensão humana. Exatamente. E a Bíblia apresenta isso de uma forma muito clara, no capítulo 28 de Ezequiel, quando sobre a fórmula de símbolos, de tipologia, nos apresenta exatamente essa mesma gênese, reportando-se simbolicamente a um tempo em que nem sequer havia homem. Portanto, tentar explicar a existência do mal e dessa luta e desse conflito apenas e só num nível humano, nunca vamos chegar a uma conclusão definitiva, concreta e correta e que satisfaça. E que satisfaça, exatamente. Porque aqui a grande questão é, ou eu aceito a revelação ou eu a rejeito. E ao longo da história humana, os seres humanos, basicamente, nós podemos, digamos, reduzir isto a este ponto essencial. Os seres humanos, ao longo da história, ou têm aceite a revelação divina e, nesse caso, tornam crentes, ou não aceitam e são descrentes. E, portanto, Freud, talvez tenha começado a sua existência como crente, mas ele claramente se tornou um descrente. Portanto, excluiu por completo a revelação e, obviamente, quando se exclui a revelação, tem que se encontrar alguma coisa para tapar o buraco que ficou. E o que é que se vai buscar para tapar esse buraco? Ideias humanas. Então, afastando-nos um bocadinho das ideias humanas e recorrendo a essa mesma revelação... Esse é o nosso objetivo. Com certeza. Ezequiel 28 tem este texto célebre, que convém, se calhar, explorar aqui um bocadinho, onde diz, nos primeiros versículos, o profeta, E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, Porquanto o teu coração se elevou e disseste, Eu sou Deus, Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, E não passas de homem, e não és Deus, Ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eu encontrei um comentário muito interessante nas notas da Bíblia de Andrews, Que é uma edição até recentemente editada em português, Em que se acredita que este príncipe, este monarca de Tiro, Seria provavelmente um monarca chamado Itobal III, Que se considerava a si mesmo um Deus. E, portanto, poderíamos eventualmente pensar que o profeta estava a referir-se àquele homem, Que era o monarca de Tiro. Mas depois, ao lermos o restante relato, em particular a partir do versículo 11, Nós vemos que há características que estão a ser apontadas, Que não poderiam estar a referir-se exatamente a alguém humano. Portanto, devemos entender, e se calhar pode explicar isso um bocadinho, Que além de o profeta estar a referir-se como poderia estar a um rei real, A um homem que existiu, Devemos entender simbolicamente, tipologicamente, Como referindo-se a algo para além dessa dimensão humana que nós estamos a falar. É isso mesmo. Muitas pessoas fazem uma certa confusão ao interpretar este texto, Porque, repare, nas nossas Bíblias, Por exemplo, aqui na minha versão, que é ao meio da revista atualizada no Brasil, Diz assim, profecia contra o rei de Tiro. Não está em causa que esta mensagem dirige-se primariamente ao rei de Tiro, Que na altura seria o rei com esse nome. Mas, imediatamente, e como o irmão referiu muito bem, Imediatamente, repare, quando nós lemos aqui, por exemplo, A partir do versículo 12, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, Tu és o sineto da perfeição, cheio de sabedoria e formezura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Desde quando é que este rei de Tiro podia estar no Éden? É evidente que não esteve. Só lá estiveram Adão e Eva, como seres humanos, Foram expulsos do jardim do Éden. Portanto, imediatamente percebemos o quê? Que aqui o profeta fala de uma outra realidade, Que é transcendental à realidade humana. Ou seja, no fundo, como é que nós podemos, então, Encaixar estes dois conceitos? Depois vem a mensagem, é para um rei real, humano, certo? Mas por detrás desse rei estava um ser sobrenatural A influenciar a vida desse homem. Ou seja, este homem, ele de tal forma se identificou Com esse poder que estava por detrás, Ou seja, com o poder de Satanás, Que estar a falar dele é como se estivesse a falar Daquele que o estava a influenciar. O rei de Tiro, como ser humano, Era uma simples marionete nas mãos de Satanás. Então, estar a descrever ele ou estar a descrever Satanás É quase... Sendo que, em termos de caráter moral, Ele seria um reflexo... Total. ...desse que o influenciava. Exatamente. Mas dentro dessa explicação, alguém poderia dizer, Bom, então, nesse caso, eventualmente, Esse símbolo poderia aplicar-se a Adão, Porque Adão estava no Éden. Mas logo a seguir, no versículo 14, por exemplo, Diz, tu eras o querubim ungido para cobrir E te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, No meio das pedras afoguiadas andavas. Bom, aqui já não pode referir-se a Adão. E aqui já tem que referir-se a mais alguém. E quando nós lemos o versículo 15, Perfeito, eras nos teus caminhos, Desde o dia em que foste criado, Até que se achou iniquidade em ti, Nós temos aqui a verdadeira origem do mal, Original, passa a redundância. Portanto, a Bíblia explica muito claramente Que, ainda antes de existir humanidade, Alguém que era, como diz a Escritura, um querubim, Alguém que ocupava um lugar de proximidade junto do trono de Deus, Foi achado iniquidade dentro dele. A Bíblia aponta que a iniquidade foi primeiramente achada dentro de um ser criado, O que contraria um bocadinho esta ideia de que Deus é que é o autor do mal, Porque Deus, como é todo poderoso, podia ter impedido, mas não impediu. Então Deus é que é o autor do mal, não é? Sabes, Filipe, uma das coisas que mais me incomoda a ouvir, E, infelizmente, às vezes proferidas por cristãos, É que Deus criou a Satanás. Ora, esta afirmação é completamente falsa. Deus não criou Satanás, Deus não criou o diabo. A Bíblia diz-nos claramente que Deus criou um ser perfeito. E, portanto, não sabemos quanto tempo terá decorrido desde a criação, Ou seja, Satanás, Lúcifer, como uma versão, aliás, a Vulgata, Refere-se, portanto, àquela estrela da manhã como sendo Lúcifer. Portanto, Lúcifer teve um início. Ok? Todos os anjos foram criados, tiveram um início. Logo, não são imortais. Só Deus é que é imortal, não teve um início. Nem vai ter um fim, obviamente. Portanto, Lúcifer foi criado, e foi criado perfeito. Era perfeito na sua aparência física, era perfeito na sua intelectualidade, na sua mente, Era perfeito em tudo. De repente, achou-se iniquidade nele. Pois bem, como é que isto se explica? Não se explica. Porque se tentássemos explicar a origem do mal, estávamos a justificar o mal. Eu creio que é por essa razão que a Bíblia, e nomeadamente o apóstolo Paulo, Fala do mistério da iniquidade. É um mistério. Como é que a iniquidade surgiu no coração deste ser? Mas o que é facto é que surgiu. Não podemos apresentar uma razão para a sua existência, porque isso seria justificá-lo. Sem dúvida. Mas podemos definir o que é que aconteceu. Exatamente. E é isso que a Bíblia faz quando diz Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, olhando demasiado para si mesmo, este ser acabou por cair nessa corrupção, acabou por cair nessa exaltação de si mesmo, ao contrário do propósito original de toda a criatura, que é justamente exaltar o Criador. Exatamente. Ou seja, ele deixou que no seu coração se desenvolvesse o sentimento rigorosamente contrário àquilo que era o propósito original da sua criação. E, Filipe, nós temos aqui uma lição para nós extremamente, e o sobrinho, extremamente importante. Quando nós deixamos de olhar para Deus e começamos a focalizar-nos em nós mesmos, nós estamos a entrar num caminho extremamente perigoso. Dou um exemplo, outro exemplo bíblico. Quando Pedro viveu aquela experiência de sair do barco e andar sobre as águas, quando ele olhou para si mesmo, ou melhor, também quis que os seus colegas que tinham ficado no barco olhassem para ele, ele estava a chamar a atenção para quem era, para ele, estão a ver? É como se ele estivesse a dizer, estão a ver, olha, vocês ficaram aí, olhem aqui, eu estou a andar por cima do mar. Quando ele deixou de colocar o seu olhar sobre Cristo, que lhe tinha dado o poder de andar sobre as águas, para se focar nele, começou imediatamente a afundar. Foi o que aconteceu com Lúcifer, eu não tenho dúvidas. Quando ele começou a olhar para si mesmo e a achar todo o valor que ele tinha, quer físico, quer intelectual, ele começou a afundar. Nós podemos fundamentar isso através dos escritos de um outro profeta, que é o caso de Isaías, que no capítulo 14 descreve isso da seguinte forma. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Provavelmente este trecho descreve a maior forma possível de arrogância e prepotência que um ser criado pode fazer, ou seja... É isso mesmo. Eu empregaria aqui a palavra egoísmo ou egocentrismo, que é uma palavra que mais hoje utilizamos. Repara, Filipe, eu vou propositadamente, se me permites ler outra vez, este texto para enfatizar algo que normalmente na língua portuguesa nós não enfatizamos. Porque aqueles que são de língua portuguesa sabem que, e isso nós aprendemos na escola primária, muitas vezes o sujeito é subentendido, ou seja, não está... Por exemplo, os ingleses dizem sempre o ai, 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 ai... Está lá sempre presente o sujeito. No português não está subentendido. Eu aqui vou propositadamente colocar o sujeito. Então ele diz assim, Tu dizias no teu coração, Eu, aqui aparece o Eu, Eu, uma vez, Subirei ao céu, Acima das estrelas de Deus, Diz, exaltarei, eu vou pôr o Eu, Eu, Segunda vez, Exaltarei o meu, Meu está a chamar a atenção pelo próprio, Trono e no monte da congregação, Eu me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, E Eu serei semelhante ao altíssimo. Por seis vezes, Aqui o sujeito é mencionado. Eu. Eu diria que Lúcifer começou por ter um grande problema com o Eu. E foi aí que tudo começou. E nós podemos, Alargando um bocadinho o escopo deste assunto específico que estamos a tratar, Que é a queda de Lúcifer, Nós aqui, mais uma vez, podemos ver um contraste. Porque enquanto Lúcifer, Em vez de ficar contente e feliz com a elevada posição que ele lá dispunha, Ele quis exaltar-se ainda mais ao lugar do próprio Deus. E acabou por lutar contra o próprio Deus, Entrar em conflito contra o próprio Deus. E a resposta desse Deus, E isto é algo que o próprio Evangelho explica, A resposta foi o próprio Deus, Não se querer exaltar da sua posição merecida que tinha, Tinha toda a legitimidade para o fazer. Mas esvaziou-se e reduziu-se ao nível daqueles que tinham caído. Aliás, uma coisa espantosa que nós podemos perceber, mais tarde, É que para tentar vencer este grande conflito, Satanás foi ao ponto de tentar matar o próprio Deus. E o próprio Deus, para vencer o grande conflito, Ofereceu-se para morrer por aqueles que tinham caído. Portanto, há um contraste enorme entre aqueles que procuram exaltação própria, E não conseguimos encontrar exaltação maior do que tentar ser igual ao próprio Deus. Aliás, aqui, esta expressão, as extremidades do norte, é significativa, Que o norte é onde Deus está, onde se assenta. Até quando nós olhamos para os pontos cardeais, O norte está em cima e o sul está cá em baixo. Portanto, é uma boa imagem para nós entendermos. E estamos a falar de alguém que já de si mesmo era mais exaltado e mais elevado Do que a esmagadora maioria de todas as outras criaturas. Mas quis ir um passo além daquilo que lhe era permitido. E, quando tentámos subir além do lugar onde Deus nos colocou, Acabámos por cair muito abaixo desse mesmo lugar onde estava. Isso mesmo. E eu creio que nunca é demais, e não é exagerado nós enfatizarmos este ponto. Eu diria, usando uma outra linguagem, Filipe, Que a gênese de todos os problemas mentais está no engrandecimento do eu. Quando nós começamos a focar a atenção sobre nós mesmos, Quando nós queremos exaltar o nosso eu, nós derrapamos, E nessa derrapagem vem todo o tipo de desequilíbrio mental possível e imaginário. Todo o tipo. Nós, por exemplo, basta olhar para a história e ver, por exemplo, Como alguns indivíduos no passado que tiveram posições de prestígio humano, Tomemos um exemplo, por exemplo, muito conhecido da história relativamente recente, Adolf Hitler. Aquele homem, podemos dizer que se tornou um autêntico psicopata, para dizer o mínimo, não é? E, portanto, porquê que ele se tornou desse psicopata? Porque, certamente, ele estava imbuído de um grande orgulho, de uma grande vaidade. Aliás, lembro-me de ter visto vídeos onde ele até ensaiava discursos ao espelho, Ou seja, para se ver ele mesmo. Reparem, isto é o cúmulo do egocentrismo, é o cúmulo do egoísmo. E todo o mal começou com esse problema. E hoje continua a ser a mesma coisa. Reparem, o facto, aquilo que Satanás hoje faz é tentar reproduzir no coração de cada pessoa Aquilo que aconteceu nele mesmo. Na verdade, o egoísmo, e esta queda moral que houve, resultou de uma tentativa de exaltação, De colocar-se acima do seu lugar e acima dos outros. E depois Cristo vem demonstrar que a verdadeira grandeza é ajoelhar-se, baixar-se e lavar os pés justamente ao outro. Eu até diria, se calhar de uma forma, não quero que seja satírica, mas até ao Judas. Até a Judas ele lavou os pés, até mesmo àqueles que ele sabia o que é que iam fazer a seguir. Posto isto, Deus é confrontado com um problema que não existia até então, que certamente a sua omnisciência já era conhecedora, mas todas as criaturas que já existiam naquele tempo, milhões de milhões, não fazemos ideia, são confrontadas com algo que para nós hoje em dia é o dia-a-dia, é o nosso cotidiano, estamos habituados, mas que para eles certamente foi um choque tremendo. Porque era algo impensável, que nunca tinha passado pela cabeça de ninguém, colocar o Deus criador, rei do universo, em questão, porque era o seu caráter, o seu governo que estava colocado em questão. E aí, podemos ou não gostar da designação bélica, mas a verdade é que Deus faz uma declaração de guerra, não fica quieto e faz uma declaração de guerra contra aquele que se tinha revoltado contra ele. Eu aproveito aqui para dizer, e no seguimento o que acabas de dizer, Filipe, aproveito para dizer que quando nós lemos aquele texto, em Apocalipse, no capítulo 12, e no versículo 7, a dizer que houve peleja ou batalha, conforme as versões bíblicas, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, esta peleja ou esta batalha, eu lembro-me quando eu era criança, adolescente e mesmo jovem, eu cheguei muitas vezes a imaginar na minha mente que esta batalha foi uma batalha quase em que... Física. Física, em que os anjos andaram ali, desculpa essa expressão, ao murro uns com os outros. Pois bem, finalmente cheguei à conclusão que não foi nada disso. Esta foi apenas e só uma batalha ideológica. E como é que nós podemos provar isso pela Bíblia? Por exemplo, no versículo 4, deste mesmo capítulo 12, Apocalipse, diz que a sua cauda, portanto a cauda desse dragão, que é identificado no versículo 9 como sendo a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás, diz que esse dragão, com a sua cauda, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Pois bem, o que é que aqui cauda significa? Deixa-me dizer-vos que é talvez esta a razão pela qual muitos artistas, durante a Idade Média, pintaram ou representaram Satanás como tendo uma cauda, como tendo uns chifres, etc. É muito provável que se tenha inspirado neste texto bíblico. Só que aqui a cauda não tem um sentido literal. Satanás não tem nenhuma cauda. Então o que é que esta cauda quer dizer? É um sentido simbólico. E há um texto, no livro de Isaías, no capítulo 9 e no versículo 15, que nos dá precisamente a entender o que é que essa cauda simboliza. E em Isaías, então, capítulo 9 e no versículo 15, aparece aí a explicação. Diz assim, Então, quando em Apocalipse 12, 4, diz que o dragão atraiu a terça parte das estrelas do céu, e esta expressão, as estrelas do céu, refere-se a anjos, com a sua cauda, quer dizer que foi com a mentira. Ou seja, foi com argumentos. Argumentos falaciosos. Portanto, a guerra aqui terá sido uma guerra em que Satanás apresenta a mentira, e depois os zãs estavam do lado de Deus, defendem com a verdade. Depois vem outra vez a mentira, e vem a verdade. Portanto, foi uma luta entre a verdade e o erro. Uma luta ideológica, claramente. E isso tem total consistência com a frase que Jesus, mais tarde, depois veio dizer, acerca de quem era o pai da mentira. E, naturalmente, que essa palavra pai, nós entendemos como origem. O originador. Não há mentira nenhuma que haja no universo, não provenha de Satanás. Ou seja, neste momento, ele tornou-se o pai da mentira, tornou-se o pai do engano, sendo que Deus era, é e será o autor da verdade, com toda a certeza. O grande conflito, na realidade, é um conflito entre a verdade e o erro. É um conflito ideológico. E eu acredito, Filipe, só dizer isto, que o conflito, este conflito, estamos a estudar o conflito cósmico, irá terminar da mesma forma como começou. Será um conflito ideológico. E, cada vez mais, nós estamos a assistir a um mundo que tende a ir para uma época em que, aparentemente, vai haver paz. Eu acredito nisso, porque por isso é que há aquele texto do Apóstolo Paulo, em 1ª de São Vicentos, 5ª, em que ele diz que os homens, quando andarem dizendo paz e segurança, eu não acredito que os homens sejam assim tão estúpidos, passo a expressão, em que eles andem a falar paz e segurança, não havendo, pelo menos na aparência, atenção, pelo menos na aparência, ou seja, o entendimento entre povos, que antigamente andaram em luta, entre civilizações, entre culturas diversas, entre religiões diferentes, ou seja, na aparência, a humanidade estará em paz. Ok? Mas, quando vivermos nesse tempo, e eu creio que estamos claramente a entrar dentro desse tempo, cada vez mais a luta vai ser uma luta ideológica, uma luta de argumentos. E nós hoje já sentimos isso claramente. E esse texto do Apocalipse 12 que introduziu, explica o que é que aconteceu como resultado dessa primeira luta, desse conflito que houve foi, como diz, que o dragão e os seus anjos que não prevaleceram, ou seja, Satanás e aqueles que ficaram do seu lado não prevaleceram, e diz que eles foram precipitados, ou foram atirados, ou foram expulsos para a Terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. E, portanto, e aqui nós podemos voltar à Terra, não é? E introduzir este conflito que se transportou aqui para o lugar onde nós estamos. E se para alguém foi novidade esta questão da origem do mal, da primeira e essencial origem do mal, quando nós percebemos que o primeiro errante, o primeiro enganador, o primeiro mentiroso, e aqueles que ficaram do seu lado vieram para esta Terra, como que o leque começa a abrir-se para nós entendermos melhor o que é que, praticamente desde sempre, e na nossa realidade, na nossa vida, desde sempre, acontece aqui na Terra. Ou seja, o enganador, o mentiroso, foi atirado para a Terra, onde depois, de acordo com os primeiros capítulos do livro de Génesis, vieram a ser criados justamente Adão e Eva. E da mesma forma como Ezequiel 28 e Isaías 14 nos descrevem simbolicamente a origem universal do mal, digamos assim, Génesis, no capítulo 3, vai descrever a entrada e a origem do mal aqui no planeta onde nós estamos, uma origem que tem as mesmas características da origem que houve lá no céu, justamente. Sem dúvida. Mas antes de entrar na origem do mal nesta Terra, só vou referir aqui algo, ou melhor, comentar melhor aquilo que já disseste. Quando Deus acaba de criar Adão e lhe dá esta ordem que nós lemos, portanto, em Génesis, no capítulo 2, que diz assim, tomou, pois, a partir do versículo 15 até ao versículo 17, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Já agora dizer que esta ordem mostra como Deus os tinha feito seres moralmente livres, porque se não tivessem a possibilidade de desobedecer-a, porquê lhes dar uma ordem? Ou seja, se eles fossem criados como robôs, só faziam aquilo que estava programado, não é? Não podiam... Portanto, se Deus deu esta ordem, olha, não comas daquela árvore, isto é prova absoluta de que Deus os criou como seres moralmente livres. Eles tinham a possibilidade de desobedecer essa ordem. Porque se não tivessem essa possibilidade, volto a enfatizar, porque qual era a necessidade de Deus estar a dizer, não vai aqui, eles já estavam pré-programados, só faziam aquilo para o qual Deus os tinha pré-programado, ponto final. Portanto, Deus os criou seres moralmente livres. Mas, Deus deu a ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morarás. À luz do que nós depois encontramos no capítulo 3, em que Eva se aproxima desta árvore, o que é que nós podemos deduzir? Nós aqui fazemos uma dedução com base nos dados que a Bíblia nos dá. O que nós podemos deduzir é que eles tinham plena liberdade de andar em qualquer canto e recanto do Jardim do Éden, mas havia um sítio, só um sítio, onde a influência de Satanás se fazia sentir. Ora, se a influência de Satanás se fazia sentir naquele local, que era só um, e Deus os adverte para não se aproximarem desse sítio, então o que é que nós podemos deduzir igualmente? Podemos deduzir que Satanás já era um inimigo. Ora, se ele já era um inimigo e se estava nesta terra, ele já tinha sido expulso. Logo, os acontecimentos descritos em Apocalipse 12, 7 a 9, claramente, segundo a lógica, precedem a criação do ser humano. Agora, voltando à questão da introdução do mal nesta terra. Há aqui um aspecto que o autor da lição enfatiza muito aqui na lição de segunda-feira, que eu creio que não devíamos passar por alto, que é o facto de que Adão e Eva tinham sido claramente advertidos, ou seja, tinham um conhecimento pleno da realidade, no entanto, isso não os impediu de cair em tentação. E esta é uma grande lição para nós. O facto de termos conhecimento, e amigo que nos está a ouvir, amiga, não pense que por ter conhecimento está automaticamente ao abrigo do mal. Não está. O conhecimento só por si não nos livra do mal. Agora, livra-nos do mal sim, quando nós, usando esse conhecimento que Deus, na sua graça, nos revela, nós resolvemos, por decisão própria, e aí é algo que Deus não pode fazer por nós, as nossas decisões, boas ou más, somos nós que as tomamos. E Deus não é responsável pelas nossas decisões, precisamente porque nos deu liberdade, para tomarmos as decisões que quisermos. Então, quando Adão, quando Eva, em primeiro lugar, decidiu comer aquele fruto, em oposição à clara ordem que Deus tinha dado, portanto, ela tomou uma opção. E quando Adão fez o mesmo, tomou uma opção. Nós só cairemos em tentação quando nós optamos. É claro, muitas vezes a sugestão, nós chamamos a tentação do inimigo, é muito forte. Eu gosto mais de dizer, em vez de dizer tentação, que é um termo corretíssimo, gosto de falar em pressão psicológica. A tentação é uma pressão psicológica, que surge sobre a nossa mente, para nós fazermos algo, sabemos que aquilo não é correto, mas a pressão é tão... Faz lá, porque isso vai-te dar um certo gosto, um certo prazer. E reparem, o pecado dá prazer, mas é um prazer temporário, é um prazer que dá prazer no início, mas depois dá amargos de boca. Por isso é que, por exemplo, no livro de Hebreus, quando fala de Moisés, diz que ele escolheu, eu vou ler exatamente o que diz o texto, e diz lá que Moisés, Moisés, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24 e 25, nos versículos 24 e 25, diz, Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que quer dizer transitórios? Que são... Passageiros. Passageiros, exatamente. Mas são prazeres. Ninguém cairia em pecado se não fosse seduzido pela ideia que aquilo é muito bom. E foi o que aconteceu com Eva. Eva deixou-se levar pela sedução, que afinal, se ela comesse daquele fruto, até seria uma excelente opção. e então isso, digamos, enublou de tal maneira a mente de Eva que ela, apesar de ter o conhecimento que tinha na sua mente de que Deus não queria que ela fizesse isso, pois bem, a pressão psicológica que o inimigo exerceu sobre a mente dela suplantou a razão e ela acabou por fazer aquilo que não queria fazer. E esse processo mental passa na mente de toda a pessoa que cai em tentação. De acordo com os primeiros capítulos da Bíblia, isso aconteceu lá no início da história desta Terra. Ora, se nós, na primeira parte, nós estabelecemos as bases de uma correta cosmovisão, os primeiros capítulos do Génesis estabelecem as bases para uma correta mundivisão. Ou seja, nós percebemos porquê é que existe um conflito no cosmos e agora aqui percebemos porquê é que existe um conflito na Terra. E este conflito na Terra é apenas o reflexo, a transposição terrena do conflito que existe no cosmos. E eu gostaria de introduzir um dos mais importantes versículos da Bíblia que sei que também é para si, que fala justamente de um conflito e de todos os atores envolvidos no conflito, que é Génesis 3.15. Génesis 3.15 que diz Ipurei, isto é Deus a falar, inimizade, conflito, luta, entre ti, portanto, o autor da mentira, Satanás, e a mulher, ou seja, nós que estamos aqui, mais especificamente e profeticamente, o povo de Deus, mas isso deixámos para outra lição mais à frente. E também haverá um conflito entre a semente do povo de Deus e justamente a semente desse autor, de uma semente ideológica, neste caso, porque ele não tem descendência biológica, não é? Neste caso. E depois diz que a descendência da mulher ferirá a cabeça ao que é fatal, mas ele apenas feriria o calcanhar ao que é temporário, ao que se consegue curar, enquanto que uma ferida na cabeça não consegue. E aqui nós temos justamente todos os atores em cena. Temos o autor da verdade, que é Deus, temos o autor da mentira, que é o inimigo, e temos nós, como agentes, e é introduzido aqui algo que é a primeira profecia messiânica da Sagrada Escritura. Ou seja, não apenas Deus explica quem são os atores envolvidos no conflito, mas apresenta logo a solução para o conflito também. E isso é algo que nos deve deixar tranquilos logo à cabeça. Ou seja, vivemos num conflito? Sim. Vivemos em lutas, em tentações, em pressões, conforme falou? Sim, com toda a certeza. Mas ao mesmo tempo, logo que isso aconteceu aqui na nossa Terra, foi apresentada exatamente a solução para o problema. Ora, isto aqui faz toda a diferença. Porque dos milhões e milhões de problemas que há no mundo, muitos deles, nenhum de nós consegue ver um raio ao fundo, uma luz ao fundo do túnel, um raio de esperança, que alimente a andar e lutar para resolver. Isto não acontece com o grande conflito que a Sagrada Escritura apresenta. Ou seja, a Sagrada Escritura apresenta logo a razão, a pessoa, neste caso, que viria para resolver este problema. E eu penso que isto, ao mesmo tempo que nos tranquiliza, também nos responsabiliza pela razão que falou há pouco, é que nós somos agentes morais livres. E ao ser um agente moral livre e havendo uma luta, nós escolhemos em que exército nos devemos alistar, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Este conflito é omnipresente. Ele está em todo o lado. A revelação também nos diz que este conflito cósmico agora está reduzido só a este planeta. E aqui eu gostaria de enfatizar isto, porque isto, quando eu descobri isso, isso me deu grande alegria. E grande alegria porquê? Porque, como dissemos há bocadinho, portanto, o conflito iniciou-se no céu, certo? Mas depois houve um momento em que Lúcifer, Satanás e os seus anjos foram expulsos. Mas a revelação também nos indica que essa expulsão que houve antes da criação, como eu tentei explicar e creio que ficou compreensível, portanto, porque quando Deus criá Adão e Eva, portanto, acaba de o criar, ele já faz uma advertência, ou seja, o perigo já era real, já existia. Portanto, o grande conflito já se tinha iniciado no céu e Satanás já tinha sido expulso. No entanto, por exemplo, através do livro de Jó, nós percebemos que Satanás tinha acesso ao céu. Ele, numa primeira fase, perdeu o direito de residência, digamos assim. Ele não mais podia estar no céu, não mais foi achado no céu o lugar dele. Ok? Mas, durante todo o tempo do Antigo Testamento, Satanás tinha acesso ao céu. Como visita. Como visita, exatamente. Eu gosto de usar, às vezes, este exemplo. Trabalhei como enfermeiro durante uns anos. Imaginem, por exemplo, que durante a minha prática profissional eu teria cometido um erro terrível, pela graça de Deus nunca aconteceu, e devido a esse erro eu tinha sido responsável pela morte de um paciente. Pois bem, se isso fosse descoberto, eu corria o risco sério e compreensível de ter sido expulso. Como, aliás, não é muito frequente, mas já existiu, caso pessoas forem expulsas. Então, ao ser expulso, eu deixaria de poder ser um funcionário daquele hospital onde eu trabalhava. Certo? Mas nada, ninguém me podia impedir de eu entrar nesse hospital com uma visita, como entram tantas outras visitas. Consegues perceber a diferença? Portanto, Satanás foi expulso. Foi expulso das suas funções, foi expulso do céu como residência. Mas ele tinha acesso. Mas, segundo Apocalipse 12, chegou o momento na história onde até o acesso que ele tinha ao céu lhe foi cortado. E quando? Quando Jesus morre na cruz do Calvário. Aí, acabou. E a partir do momento em que Jesus morre na cruz do Calvário, esse conflito cósmico ficou reduzido a este planeta. Ou seja, neste momento, em todo o vastíssimo universo que Deus criou, só existe um ponto negro, uma ovelha arranhosa em todo o universo, a este planeta. Essa morte de Cristo na cruz que falou agora, que é, no fundo, a grande materialização daquela profecia de Génesis 3, 15, além de outras, entre um período e outro, há ali um tempo de aproximadamente 40 séculos. Sim, 4 mil anos. 4 mil anos. Ou seja, essa profecia da vinda do Messias e da sua morte expiatória, que é uma parte do grande plano da salvação, porventura, uma parte super, ultra, mega importantíssima, com toda a certeza, sem o qual todo o resto não faria sentido absolutamente nenhum, demorou esse tempo. Mas, para nós percebermos que, na verdade, o autor da mentira, Satanás, o dragão que a Bíblia fala, está intensamente envolvido em ganhar esse conflito por todos os meios possíveis, eu fiz apenas um pequeno apanhado das tentativas que ele fez para derrubar esse mesmo plano e nunca foi com questões de verdade, de raciocínio lógico, de razoamento honesto. Foi sempre através desse mesmo engano do qual ele próprio foi o autor. Logo a seguir à queda dos nossos primeiros pais, Caim matou Abel uma tentativa de destruir a linhagem da qual viria esse Messias que seria a solução para o problema. Depois, no capítulo 6 de Génesis, há a corrupção da linhagem de Sete. Depois, Isaú tentou matar Jacó também, fez isso de propósito de vida, até Jacó sendo um dos pais genealógicos da pessoa de Jesus. Depois, em 2ª de Crónicas, no tempo dos reis, Atalia tentou destruir toda a casa de Judá. Depois, no livro de Esther, Amá tenta destruir todos os judeus dos quais viria Jesus. Ou seja, nós vemos que o inimigo de Deus não é um inimigo passivo, não é alguém que fica quieto, à espera de ver o que acontece, a ver se tem um lampejo de sorte ou coisa do género. E já nem vou falar das tentativas que ele fez para matar o próprio Jesus. Começando logo na Ordem de Herodes, para matar o próprio Jesus não se importou de matar centenas ou milhares de crianças. Por exemplo, algo que hoje seria um genocídio da pior espécie, com toda a certeza. Mas Jesus não disse que ele, para além de ser pai da mentira, é o quê? É homicida. Homicida. Portanto, o ser homicida e mentiroso são duas características. Se ele deixasse de usar estas armas, ele deixava de ser quem é. Com certeza. Agora, percebendo tudo isto, nós entendemos a nossa responsabilidade pessoal de estar atentos, de perceber porque é que coisas más acontecem, porque todas elas, o objetivo último de atingir é afastar as pessoas desse Deus que as pode salvar. ou seja, há um problema que nós arranjámos, mas o próprio Deus predispôs-se a resolver o problema. A dar a solução. Com certeza. E como na Cruz do Calvário ele demonstrou que é capaz de resolver o problema, agora Satanás já não consegue derrubar isso, o que é que ele tenta fazer? Tenta impedir as pessoas de alcançarem, de lançarem mão dessa solução que foi providenciada. Ou seja, ao mesmo tempo que nós reconhecemos que existe um conflito, o problema de Satanás não é esse. O problema de Satanás é se nós lançamos mão da solução para esse mesmo conflito. No fundo, enquanto nós ficamos perplexos, impressionados, como dizíamos ao princípio, por existir este grande conflito, esta luta, deveríamos, se calhar, perder um bocadinho esse medo e, no lugar disso, ficar mais esperançados e mais confiantes que existe solução para esse conflito no qual estamos envolvidos. Filipe, 100% de acordo com o que acabaste de dizer, aquilo que eu vou acrescentar é só para reforçar aquilo que acabaste de dizer e que é o seguinte, ninguém se perderá por ter cometido pecados. Isto parece quase, esta afirmação parece, parece não ser verdadeira à luz de uma geração e eu ainda não acabei o que quer dizer. Ninguém se perderá por ser pecador porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. nós não perdemos a salvação por termos pecado, nós perderemos a salvação se não aceitamos a solução que Deus quer dar para o nosso problema. Os homens que se perderão, homens e mulheres que se perderão, perder-se-ão por ter rejeitado a graça. Isto é como um indivíduo que está preso numa prisão. Aqui em Portugal nós temos esse hábito por volta, por altura do Natal, o Presidente da República dá aquilo que chama-se os indultos. Ok? Imagina o seguinte, Filipe, imagina, por exemplo, olha, tu ou eu estarmos presos por um crime que tivéssemos cometido e chega lá o guarda-presidencial junto de nós e diz, olha, te foste beneficiado com um indulto presidencial em vez de em vez de estares aqui mais não sei quantos anos podes sair de liberdade. E eu dizer assim, mas eu quero lá esse indulto, eu não quero esse indulto presidencial para nada, agora fica dependente de uma bondade do Presidente, não quero isso para nada. No fundo é isto que as pessoas fazem a Deus. Deus quer-lhes dar um indulto e o indulto total, total, ou seja, os nossos pecados ficam a zero. Nós ficamos com o nosso registro criminal limpo. E as pessoas dizem que não querem. Isto não é uma estupidez todo o tamanho. Ninguém se perderá. Reparem, estará um dia no céu homens e mulheres que foram um dos mais terríveis pecadores que cometeram as maiores atrocidades. Mas, arrependeram-se. E arrependeram-se porquê? Porque aceitaram essa oferta graciosa da salvação em Cristo. Agora, lá está, qual é o problema? É aquilo que falámos no início, é o problema do eu. A pessoa é tão vaidosa, é tão egocêntrica, é tão egoísta, que não quer depender da ajuda de alguém. Porque aqui, nós temos que aceitar mesmo a ajuda que o Senhor... Ou seja, é reconhecermos que eu sou incapaz de me salvar a mim mesmo. Outra imagem, imaginem, eu vou num barco aí no mar, há um naufrágio, e vão lá alguém para me resgatar, e eu digo, não, não, mas o que é que vos mandou vir aqui? Eu não vos pedi para vir aqui. Ah, venha lá, você não morre. Não, eu sou capaz de sair daqui sozinho. Não sou nada. Então, repara, isso é, para mim, é a maior estupidez que pode passar pelo espírito humano, é nós rejeitarmos a graça do Senhor que nos diz, ok, tu és pecador, tu conteste as maiores atrocidades, mas se aceitares a minha graça, o meu perdão, tu podes ser salvo. por aí nós podemos perceber a gigantesca e escura nuvem de fumo que Satanás coloca neste mundo para as pessoas não perceberem que há uma solução para todas as coisas. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar num episódio que me aconteceu certa vez em que eu disse a alguém que na verdade tudo tem solução, até a morte tem solução, de acordo com a Bíblia. E na altura riram-se de mim. E riram-se de mim, eu não estava a dizer nada meu, eu estava a reproduzir o que diz a Sagrada Escritura, mas aquela pessoa provavelmente até estaria a ser honesta, mas honesta na sua ignorância, muito provavelmente. Porque a grande ferramenta de Satanás é o desconhecimento da palavra de Deus. Deus sempre foi e continua a ser. Eu gostaria que comentasse, agora já na reta final, um texto que está também no capítulo 12 de Apocalipse, que diz que após Cristo ter vencido o seu inimigo na cruz do Calvário e ele não conseguindo destruir a Cristo, agora voltou as suas atenções para destruir o povo, para destruir a Igreja de Cristo, que é algo que ainda continua até o dia de hoje. Continua até o dia de hoje e vai continuar até o fim do tempo da graça, pelo menos. Aliás, depois do tempo da graça, haverá a tentativa de execução do decreto de morte que nunca se efetivará. E como é que nós sabemos isso? Porque temos um livro tipológico, que é o livro de Esther, e no tempo de Esther houve um decreto de morte também para eliminar o povo de Deus, que na altura consistia no povo judeu. Pois bem, no dia em que esse decreto de morte estava para ser executado, foi dia de libertação. Então, com base nesse ensino tipológico do livro de Esther, aplicando aos últimos dias, podemos concluir que haverá um decreto de morte sobre o povo de Deus no tempo do fim, sim, isso foi relatado em Apocalipse 13, mas isso não se chegará a executar. Mas, esta luta, pois bem, vamos ter que ir a sofrer na pela até mesmo, até à volta de Cristo, podemos dizer. Contudo, é também um livro de Apocalipse que faz uma descrição daqueles que, pela graça de Deus, lhe ficam fiéis, e nós encontramos isso, talvez um dos versículos da Bíblia mais famosos para os Adventistas do sétimo dia, que está no versículo 12 do capítulo 14, depois das, ou melhor, no âmbito das três mensagens angélicas, que diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, a obediência à lei, e a fé de Jesus, ou seja, o Evangelho Redentor de Cristo, as duas coisas perfeitamente juntas à lei. Nem podem estar dissociadas, isto é como tentar dissociar as duas faces de uma moeda, não dá, simplesmente não dá. É como pegar numa folha de papel e dizer, olha, eu vou separar uma face da outra, simplesmente não dá. A lei e o Evangelho estão em perfeita harmonia. Uma coisa não pode existir sem a outra. Ou seja, quando não temos paz, quando não temos segurança, porque percebemos que há um conflito e que há lutas, talvez este versículo consiga resumir a solução. Olha, Filipe, eu talvez use aqui uma experiência que eu vivi uma vez em França, eu encontrei, estava a fazer a campanha das missões, encontrei um evangélico na rua, e começámos uma conversa muito interessante, e a determinado momento ele disse algo que me deixou satisfeito, porque eu também tinha vivido a minha conversão recentemente, e ele disse, eu achei em Jesus Cristo o meu Salvador. E eu disse, olha, ótimo, eu também. E continuámos a conversar, e ele disse, e porque eu agora sou livre e estou salvo em Jesus, não preciso mais guardar a lei. Aí eu disse, eipá, calma aí, não é isso aí, aí já não concordo. E ele rebateu, eu lembro-me na altura, foi a primeira vez que na minha mente eu fiz este raciocínio, eu creio que o Espírito de Deus ali me ajudou. Então eu fiz a seguinte pergunta, olha, amigo, posso-me fazer algumas perguntas? Ele disse, pode. Quando você diz que Jesus o salvou, salvou-o de quê? Porque nós não podemos ter salvos assim no vazio, salvou-o de quê? E ele percebeu perfeitamente a minha pergunta e ele respondeu, salvou-me da morte eterna. Eu disse, muito bem, sim senhora. E a morte eterna é consequência de quê? Ele disse, a morte eterna é consequência do pecado. Excelente, exatamente. E o pecado é o quê? E ele aí ficou, então você não se lembra daquele texto, 1 João 3, 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Ah, sim, sim, sim. Então vamos lá raciocinar. Você diz que Jesus o salvou, certo? Ele disse, sim. Então se o salvou, salvou da morte eterna, certo? Mas a morte eterna é o resultado, é o salário do pecado. Então se Jesus o salva da morte eterna, salva-o do pecado. Mas como o pecado é a transgressão da lei, ao salvar-o, salva-o da transgressão da lei. Então quando Jesus nos salva, salva-nos da transgressão da lei. Salva-nos para quê? Para a obediência. Para mim, não faz sentido pensar de outra maneira. Portanto, a obediência, ou seja, o respeito pela lei de Deus e o Evangelho estão de mãos dadas. Sendo que a obediência não é uma reclamação de mérito em si mesmo, mas é uma consequência, um resultado de receber o Evangelho. Então eu entrego-me completamente desamparado nas mãos de Cristo porque considero-me aquilo que eu verdadeiramente sou, um pecador desgraçado, miserável. Sou. Eu lanço-me pela fé, foi o que aconteceu quando eu tinha 27 anos, se lembro-me, no momento em que eu chorei baba e reino aos pés do Senhor porque eu estava completamente perdido na minha vida. Aliás, só pensava no suicídio porque não havia nada à minha... E eu entreguei-me ao Senhor e desde então o Senhor me tem dado tanto ânimo, tanta coragem, onde é que eu vou sentir que eu tenho mérito ou algo em mim? Completamente zero. Agora, a obediência que começou a fazer parte da minha vida, eu atribuo essa obediência ao meu mérito? Desde quando é que eu posso fazer isso? Se fizesse isso eu era um mentiroso e se fosse mentiroso estava a ser filho do pai da mentira. Portanto, é a graça do Senhor que me salvou, é aquele perdão que eu senti inundar o meu ser que me deu ânimo, que deu coragem, que me deu uma luz ao fundo do túnel, foi isso é que me deu a motivação para eu obedecer não só a motivação, a força, a capacidade, porque sem mim, como disse Jesus, nada podes fazer. Quando vemos que ao longo de toda a Sagrada Escritura, isto agora é o último parágrafo mesmo, que Deus, na verdade, conhece todas as coisas, têm um plano para resolver o conflito, seja o do cosmos, seja o do mundo, todos eles, podemos olhar para a frente com esperança e com paz na nossa alma, sabendo que finalmente Deus resolverá de uma vez por todas tudo o que acontece. O Filipe, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que desde que se iniciou este grande conflito cósmico que nós temos estado a falar, até hoje, quantas batalhas o Senhor perdeu? Nenhuma. Quantas derrotas de Satanás já avergou no seu currículo? Todas e mais algumas. Repare, estamos a falar dos grandes senhores que estão em luta. Nunca Jesus Cristo perdeu uma batalha. E se em quase seis mil anos de conflito Jesus nunca perdeu uma batalha, será que ele vai perder as que ainda tem pela frente? William Miller dizia, encontrei um amigo a Jesus e se calhar toda a gente pode dizer exatamente o mesmo no meio dos conflitos. foram estes os primeiros comentários, as primeiras considerações deste segundo trimestre de 2018, no caso, sobre o conflito cósmico. E a este respeito, gostaria apenas de recomendar dois livros que certamente serão muito úteis no estudo da lição da Escola Sabatina deste trimestre. Em primeiro lugar, a já muito conhecida compilação e eventos finais com escritos de Ellen White que abordam exatamente os últimos acontecimentos da história. E depois, um livro muito parecido com este, mas que inclui alguns comentários, Preparação para a Crise Final, que coloca também numa sequência lógica aquilo que acontecerá no fim dos tempos, justamente para nos preparar, exatamente como é o objetivo da lição da Escola Sabatina, para estes últimos dias, últimas semanas, meses, anos, nunca sabemos ao certo, da história da Terra, sabendo que no fim Cristo prevalecerá sobre Satanás. Pastor, muito obrigado pela presença. Nós voltaremos na próxima semana com o comentário à lição 2 e talvez podemos terminar com uma curta oração agora no fim. Querido e bom pai, muito obrigado, Senhor, pela certeza absoluta que nós podemos ter na nossa mente de que Tu és um perfeito Salvador e que em Ti e apenas e só em Ti nós podemos ser totalmente subtraídos ao poder deste grande rebelde que se rebelou um dia no céu contra Ti. Ó Senhor, Ele continua a existir, Ele continua a tentar-nos, ou seja, a fazer pressão psicológica sobre a nossa mente para que nós não façamos a Tua vontade, mas sim a Dele. Ó Senhor, livra-nos do Seu poder. É quando nós compreendemos que temos um inimigo real, que nós sentimos a nossa profunda necessidade de terem em Jesus Cristo um fiel amigo e Tu és esse fiel amigo. Obrigado, Senhor, por aquilo que és e por aquilo que fazes por nós. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuaremos na próxima semana. Até mais.